Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom tropa, depois de muito tempo, né bem? Pela primeira vez a gente começando aí, iniciando um servidor, né galera? Num servidor gringo, beleza? Lembrando pra que nós, que esse daqui galera, é um servidor europeu, tá? Aquele Euromiss, galera, é o único servidor que ainda conta, algumas vezes conta o dano, tá tropa? Não é sempre que ele não conta, tá bom? Resumindo né tropa, é o único servidor gringo que ainda dá pra você jogar ali. Você vai se ferrar muito, você vai perder muito luz, porque ele não vai contar dano, só que pelo menos você vai correr um pouco de hacker, tá galera? Infelizmente os servidores BR estão infestados de hacker, né Platinovski? Platino, vem aqui Platinovski. Errei o tio de novo, troca, meu Deus do céu, mas eu vou matar as Platinovski. Venha, agora não errei não, meu Deus, eu errei de novo. E acabou a Flash, agora toma na futelada, morreu igual a bosta, isso, usa o reviver Platinovski, usa. Isso, vem aqui seu gringo safado. Vem aqui rapaz, agora você vai bater de frente com o Alpha, bem. Platino, toma, vai bem na testa, tá vendo? Falei, morreu uma bosta, vai galera, vocês veem, acho que uma Flashada só que eu dei nele que não contou dano, né tropa? As outras tudo contou, então é dificilmente galera, às vezes você vai dar um tiro ali, principalmente se você for atirar de SMG, galera. SMG é a pior arma que tem nesse jogo aqui, nesse servidor gringo, tá? Você atira, atira, atira e não conta dano, tá tropa? É por causa que você tá em servidor gringo, tá Platinovski? Vem muita gente também perguntando, ah, meu jogo não conta dano, o que eu posso fazer? Infelizmente não tem o que fazer, Platinovski, nossa. Esse também é outro bug, né, que não vai ser arrumado, com certeza, e tem muito tempo já esse bug, né tropa? Então, pode ter certeza que ele não vai arrumar, tá galera? Olha, achei o cabo resistivo e o corpo de carro ainda, tropa? Meu Deus do céu, que sorte da grama, da grama. Ah, ele falou em sorte, olha o jogo bugado aí, ó. Então pra quem já sabe, né tropa, esse boot, esse guardinho aqui, ele não entra aqui dentro, né tropa? Dentro da sala, ele chega ali embaixo e ele volta. Só que dessa vez ele tá bugado, ó. Aí, tá aqui dentro da sala, junto comigo, ó. Tá na parte de baixo no caso, né, tá bugado. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ainda tem uma vida extra, tropa, qualquer coisa eu uso. Qualquer coisa eu uso, não tem que usar, né, olha isso. Meu Deus do céu, olha, tá até aqui. Caraca, olha isso. Meu Deus do céu. Pois mudaram também a distância dele, né tropa, pode ser isso também. Bom, agora eu vou ali em Bandit Camp, ó, tem um pratinho aqui que quer me bugar na fundação, ó. Quer bugar na fundação, Platino? Vem cá, vem, vou te ensinar como a gente bugar na fundação, ó. Tome. Olha, não contou dano. Ixi, errei. Aí, um não contou dano, aí outro eu erro, aí sim, né, Platino? Mas o que tá laçado aí, ó. Essa contou, 35, 56, quer dizer. Homem, agora vem na, vai. Quer bugar na fundação? Ó, te ensinar como a gente bugar na fundação. Toma, gringo safado. Aprende a bugar na fundação, Platino? Platino? É ruim quando tem o Alpha no servidor gringo, né, Platino? É preciso aprender, ó. Ele tá aqui, ó, querendo colocar gabinete. Já tem gabinete aí, seu bosta. Dá liberação logo e dá o loot. Vou ir na Bandit Camp rapidinho. Conta isso, ele já volta aqui da liberação. Ó, galera, não, já, alguém já pegou as caixas de lá tudo? Vou voltar. Olha, tá, vou dar beijo na mão, falei? Beleza. Ah, então eu dizia até mais ou menos. Tem cabo irresistível, né, galera? Que é o que eu preciso. Bom, vou lá na militar rapidinho, galera. Eu acho que é o único lugar que ninguém foi ainda. Acabei de entrar, né, galera. Lembrando que servidor gringo, tropa, né, inicia uma hora da manhã, tá bom? E lembrando vocês também, né, Platino? Hoje tem live, tá, galera? A partir das 8 horas da noite, tá bom? Hoje, 8 horas da noite, tem live lá no canal de live, tá, tropa? Play Alpha Lives é o nome do canal, beleza? Então se inscreve lá no canal se você não for inscrito, bem. E já deixa aquele like, deixa o seu comentário lá também. Se você quer jogar com o Alpha, tropa, é só lá no canal de lives, tá bom, tropa? Lá eu jogo com os inscritos lá ao vivo, beleza? Então é só você entrar lá e vir jogar junto com o Alpha, tá bom, Platinovski? Então, agora é tudo meu loot aqui, né, tropa? Eu não sou bobo, né, bem? Eu não vou lá, né, tropa? Não sei se tem hack. Às vezes, servidor gringo tem mais hack do que DR. É a primeira vez que eu tô jogando depois de muito tempo, né, tropa? Então, eu não sei. Vamos esperar aqui, vamos ver. É como eu tava falando pra você, né, galera? Servidor gringo começa aí uma hora da manhã, tá? E o servidor BR, quer dizer, duas horas da manhã, tropa. E o servidor BR começa uma hora da tarde, tá? Pra quem não sabe, tropa. E o servidor gringo, galera, não conta dano, tá? É o servidor europeu, que é esse aqui que eu tô jogando. O Avenger aqui, ó. Servidor gringo, galera, europeu, que é esse que eu tô jogando aqui. É o único que ainda, às vezes, conta dano, tá, tropa? Quer dizer, às vezes não conta dano. Então, de vez em quando, ele conta dano, tá, tropa? Então, dá pra você jogar ainda, tá? É melhor que você morrer por não contar dano que eu ficar morrendo pra hack 24 horas, né, tropa? Mas, enfim, galera. Tô jogando esse joguinho aqui depois de muito tempo. Bom, quando você viu lá, galera, tinha muita gente no repórter, eu tive que sair de lá. Agora eu vou fazer minha base aqui. Eu vou fazer aqui perto da... É no meio... Meio que no meio do mapa aqui, tá, tropa? Eu vou fazer uma fundação aqui, galera. Só pra mim pegar a missãozinha extra. Fazer a... Aquela missãozinha de ar, tropa. Vim pegar a vida extra, tá, tropa? Que eu vou farmar rua agora. Tem que avançar a bancada. Tem que estudar a bomba a óleo. Beleza? E tem que fabricar a bancada também de... A mesa de escândalo, galera. Pra você aprender as coisas. No caso, eu ia aprender a bomba a óleo. Vou farmar rua, tropa. Vou precisar de vida extra, com certeza. Principalmente aqui que não conta dano, às vezes, né, galera? Mas aqui, galera, nesse servidor eu vou usar aquela base de três paredes, tá bom? Vou fazer a missãozinha aqui rapidinho. E vamos pra rua, farmar rua, né, tropa? Pega a peça, bem. Farmar peça. Platina, peça! Bom, galera, a respeito dos vídeos de rush, tá, tropa? Tem muita gente que pergunta, Cadê os vídeos de rush? A Rafa, Platina, cadê o vídeo de rush? Bom, galera, infelizmente as peças do computador ainda não chegou, tá, galera? Tá pra chegar aí na quarta ou quinta-feira dessa semana, tá bom? Eu imaginei que é essa segunda-feira agora que ia ter que chegar. Mas infelizmente ainda não chegou, tá, galera? Por conta de... Tá atrás do correio mesmo, tá, galera? Então, é... Infelizmente que vai ser um jazardinho, mas eu acho que até... É, eu vou usar o bida extra. Eu uso o mesmo. Tome! Vem aqui, Platina, safado. Vai esconder atrás da árvore, safado. Toma! Tomou 27, morreu igual bosta. Usou o reviver de novo. Tome! Toma, tomou 27, pulou agora a gazela. E outra aqui, São Russo, safado. Não sei quem é, gente. Tomou 13. Toma! Tomou mais 27, tomou 19, pronto, batei ele atrás da árvore. Ih, usou o reviver de novo. Você vai usar o sonho e o rei desceu, mas você vai morrer, Platinovsky. Eu sou o prão. E aqui, toma. Tomou 13. Tomou 39 na testa. Platina, respeitado, velho. Toma. Ah, afo, acerta um tiro, pelo amor de Deus, Platinovsky. Recarrega uma bala pra minha morte. Toma. Tomou 27, tomou mais três e morreu igual bosta. Platina, respeitado, velho. E lá tem o outro Platino, safado. Já veio ele querendo ajudar. Ih, amigo, não. Quer matar uma chave de pedra, Platinovsky. Sério isso. Tome. 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 Meu Deus, acerta um tiro, alfa, pelo amor de Deus. Já não chega, não vou dar dano ainda. Tenho que errar o tiro. Tomou 37, tomou 27 de novo. Recarrega, velho. Faz um tiro, você morre. Tomou 47 no peito, morreu igual bosta. Beleza, a liberação não tem nada na mochila. Quer ver? Tá falando. O que foi, Platina? Tá brabinho porque usou os dois e reviver seu? Hein, Platina? Complicado, né, Platinvsky? Mateu diferente com o alfa, bem. Não adianta. Tomou pior. Ó o cartãozinho verde. Ah, ele tava fazendo cartão então, hein? Ô, peraí. Esse cara que acha que ele me matou no início do servidor, ó. Essa roupa aqui era minha. Pitoral de cor e o cartão verde. Ó o outro Platinvsky chegando aqui, ó. Não adianta correr não, Platinvsky. Já que vi. Nossa, já tomou 15 na testa. Tomou 19. O policial focou, faz rentamento errado. O outro 19 na testa. Tomou mais 15. Libera dano bem. Libera dano. Tomou mais 43. Tome. 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 Tome essa. Tome essa. Mais 10. O policial não conta tanto. Tomou 15, morreu igual bosta. Tome essa Platinvsky respeitada também. Tomou que ele não tenha reviver, troco. Se ele tiver, eu tô lascado. Perdi tudo que eu peguei. Morre logo aqui, ó. 61. Não, meu Deus do céu. Usou reviver. Toma. Toma. Mentira que ele parou pra ficar rilando. Ué, Platinvsky. Como assim? Você usa o reviver e fica usando reviver... Usando bandagem? Sério isso? No meio da trocação? Ó, Platinvsky. Aí você fez cagada, viu? Ih, tá cheio de loot aqui, galera. Opa, munição de 12 que eu quero muito aprender. Eu tenho uma dose lá na base. Tem que uma dose é muita pelão, na tropa. Combustível, beleza? Chapa. Opa, já dá pra gente fazer o com o planador. Faltava três chapas. Agora dá pra fazer. Cabo resistível, que eu vou precisar muito também. Vou triturar essas coisas aqui tudo, galera. Ó, tem até o engrenário. Só que o engrenário eu não vou poder fazer o carro agora, na tropa. Vou triturar as coisas aqui, galera. Que eu peguei do Platinvsky. Essa mochila já tá cheia. Vou triturar essas roupas de pano aqui tudo. Acho que até essa roupa de osso que eu vou triturar também, né, galera. Ó, deu 115 de combustível, tropa. Triturei o combustível também. Deu 646 de peça, tá? Então já dá pra mim aprender as coisas tudo aí. A chapa aí, de verdade, não triturei. Tá, tropa. Já guardei as coisas lá na base. Ó, outro Platinvsky aqui de novo. Oi, Platinvsky. Tô de velho atrás da árvore aí, Ben. Você gosta de se esconderar? Pau, Platinvsky. Tome. Eu estou errei o título, tropa. Não posso correr para esse Platinvsky. Eu não posso correr. Tome. Tome. Toma. Tomou 47. Tomou 37 de novo. Mas você morre. Tomou 39 na testa. Na testa arranca 39. No corpo arranca 47. Não dá pra entender, não. Opa, mais um revolvinho. Muito obrigado pela munição, Platinvsky. Que não vou precisar fazer. Opa, 192 de peça. Chapa de novo. Essa chapa agora já pode circular. Ah, não. Tem que fazer o carro ainda, né, galera? Na hora de começar a raidar, eu vou precisar do carro. Apesar que eu não vou ter como fazer, galera. Porque eu vou fazer o tornador, né? E daí eu não vou ter engenagem suficiente pra fazer o carro. O carro usa 19. Nossa senhora, troca lá. Matou o cara. O amigo dele veio se vingar. Olha isso. Estamos matando de longe, troca. Então o cara tá invisível com ele aqui, galera. Aí, troca. O hack miserento me bugou na fundação aqui, ó. Eu vou denunciar ele aqui rapidinho. Bom, galera. Mas infelizmente tem hack, tá, galera? Tem hack também, servidor gringo. Porém, é o primeiro que eu achei até agora, tá, galera? Tô jogando no servidor aqui. Mais ou menos são as duas horas e meia. Foi o primeiro hack que eu encontrei. É um hack muito apelão, né, troca. O hack invisível aí pra vocês verem, ó. Patina. Eu sei que vocês devem estar pensando. Ah, eu fiz um bug. É só você relogar que volta. Não, troca. Não é um bug, tá? É um hack mesmo. Eu falei com esse platinho aqui. E ele é BR também, tá? Patina safado. É hack e é BR ainda por cima, troca. Tinha que ser, né? Bom, então é isso aí, galera. Vamos aprender aqui a nossa bomba óleo agora. E lembrando, troca. A partir das sete horas da noite já tem um novo vídeo. E tem live amanhã, tá bom? Então se inscreve no canal se você não for inscrito bem. E amanhã continua o vídeo desse servidor aqui, galera. A gente começar a fazer os nossos primeiros raid aí. E ver se a gente consegue se vingar daquele hack safado, né, troca. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui. Patino. Ó, tem um vizinho ali pra raidar, hein, troca. Aí, galera. Isso aqui é a baixa. Três parede que eu falei pra vocês que eu ia começar a usar nesse servidor, ó. Beleza? Só pra terminar de um passo na ação aqui agora. Então é isso, galera. Fui. Tchau.